Fala galera, tudo certo? Estamos de volta com mais Summer Car, cara E hoje eu vou fazer uma graninha com esse trator aqui Vou tá levando lá uma carguinha de lenha E depois vou puxar a sucata com ele Vou tentar uma técnica aqui pra poder carregar a sucata em cima dessa caçama aqui E a gente já aproveita a viagem, porque vamos tá lá perto Tem uma sucata lá perto da onde a gente vai entregar madeira E a gente já faz dois trabalhos e uma viagem só, cara Mas primeiro, é, bora cortar a lenha, né, cara Posição perfeita, cara, pra cortar a lenha É você encostar nessa quina aqui, ó Você encosta nessa quina aqui, ó Você fica na posição perfeita Tá vendo? Tenta aí depois Bora cortar a lenha Beleza Parou de subir, quer dizer que já tá cheio Vamos partir logo então, cara Oh meu Deus, hoje é sábado, né Dia de rali de novo, cara A gente gosta de viver perigosamente Vamos lá fazer esse trampo aí Precisamos levantar dinheiro Porque eu pedi umas peças pro Satsuma Apesar de que a gente tem uma graninha aí Mas não sei se vai dar não Bora fazer dinheiro, cara Pra tornar o Satsuma Partiu Valeu, maninho 3 e 200 Eu tive que entrar de frente, cara Não deu tempo de manobrar Tava vindo o carro de rali Tá entrega madeira Vamos voltar agora Buscar uma sucatinha ali Tentar carregar nesse trator aí Passou um agora Agora vamos entrar, cara Vamos arriscar Acelera, tratorzinha Acelera A caçamba tá levantada ainda, cara Não consigo olhar pra trás, ó Ai meu Deus Ah, mas de trator é de boa Já começa a chover ainda Pra ajudar, né Já não tava muito Tava muito fácil, né Já tá vindo um carro aí, cara Melhor eu sair daqui Esperar ele passar primeiro Essa é uma opala de frente Aquele carro Eu vi uma sucata por aqui, cara Perto dessa curva aqui, ó Chegando perto de casa Chegando perto da entrada Da nossa casa aqui Eu passei aqui Eu vi uma sucata aqui Vamos ver se ela tá atrás De alguma árvore aqui Ué Sumiu? Por aqui mesmo Nossa, não dá pra ver nada, cara Com essa chuva Ah, aqui Achei, achei, achei Beleza É uma sucatinha bem pequena Vou tentar carregar lá no trator aqui Vamos lá, então Vamos desconectar aqui Beleza Agora aqui é o seguinte, cara Vamos alinhar bem aqui, ó Bom, tá bom assim Já pegou um pedacinho aqui, ó Aí vamos fazer o seguinte Vou ligar o reboque aqui E vou ligar no trator Pra ele não voltar pra trás, cara Já consegui colocar o Satsuma nessa Katsuma Desse jeito aqui Então tomara que dê certo Vamos lá Levantou Tá bom Beleza Vamos dar uma baixadinha aqui Vamos sair aqui agora Tirar o gancho Tirar o cabo, né Remove a corda do reboque E aqui a gente dá uma Beleza Carregado Ô cacete Fica aí dentro, cara Fechou, cara Sucatinha tá aí Só levar lá no mecânico Despejar lá no quintal dele Engatou, parceiro Partiu Fletar É lá então Largar isso aqui lá no Mecânico Segunda-feira a gente passa lá pra receber Ver se não tá vindo nenhum Carro do rally aqui, né Deixa eu nos ferrar logo de cara Vambora Vai tomando cuidado agora Agora que dá tudo certo Assim espero Isso é muito útil, cara Principalmente no começo do jogo aí Às vezes se o seu carro quebra no meio do caminho Você não consegue resgatar ele Porque você não tem outro veículo Dá pra fazer isso pro trator Tem que ter um pouquinho de paciência, cara Mas Mas dá certo O negócio é você pegar com a garra E colocar o cabo do reboque Pra segurar O veículo pra ele não voltar pra trás Ai, cacete Eu saí Por que que eu voltei? Opa Uma sucata ali? Opa Vira, vira Uma sucatinha aqui, rapaz Ah Maravilha E é do barracão E é no barracão novo, cara A galera fala que não costuma ter sucata aqui Mas tem sim Eita diacho Olha, é um carro inteiro, hein, cara Será que cabe ali? Só se eu jogar de qualquer jeito aqui, né Eu vou empurrar isso aqui mais pra frente Baixar até encostar no chão Sobe um pouquinho Pra não ficar arrastando Vamos ver se vai dar sim Cordinha do reboque E aqui Beleza É Pegou só um pouquinho da lança, hein Perigoso ele cair Mas vamos ver Vamos ver se dá certo Caiu de qualquer jeito Aqui Vou tentar dar uma ajeitada aqui Pra ver se ele não cai Ah, eu acho que não cai, não O atrator tá vivo? Vorta aqui Ai Oxi Bora lá, cara Tomara que não caia Esse grandão aí Demorou pra me colocar, viu Coloquei umas Eu tentei umas três vezes Aí ele caiu Eu dei um corte aí Pra não ficar muito Vocês vão ficar vendo Eu sofrer muito Mas dá, cara Com um pouco de paciência Dá pra carregar sim Mas Não é fácil Fácil não é muito não Pequenininho é fácil De carregar Esse grande É um pouco mais difícil Atrator quase tomba, cara Por causa do peso Bom Partiu lá fletar, então Deixar essa sucata lá Segunda-feira a gente passa lá Só pra pegar a grana Acho que o rally já acabou Faz tempo que não passa a carro aqui Então vamos de boa Rapaz Essa sucatinha pesou, hein Cara É, só vou puxar Também eu só vou puxar Essas duas Só com o trator Só Porque eu queria testar Esse negócio da Da carroceria Se dava pra carregar mesmo Como eu disse Até dá, cara Mas Esse maior Assim É um pouco mais difícil Beleza Chegamos aqui já Acho que aqui tá bom Ô, meu bom Já tem fossa pra fazer aí? Beleza Amanhã Qualquer coisa Eu já passo aí Ixi Tá meio inclinado Esse aqui Mas será que vai dar certo? O trator Não tem força De levantar, cara Ficou muito pesado Com as do sucato Vou tentar empurrar uma aqui Eita De levantar Tchau 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 Ah, isso aqui também é bem simples de resolver, né, cara? É o que eu tô marcando aqui, ó. Vou fazer uma manobrinha rápida aqui. Tomba não, trator. Vamos puxar isso aqui pra fora. Pegar a cordinha de novo. Beleza. Pronto, vamos puxar o outro também, que ele tá em cima da calçada ali. Tá feito o trampo, cara. Duas sucatinhas e uma carga de lenha hoje. Já rendeu o dia, hein. Já ganhou uma grana boa. Acelera, meu filhote. Beleza. Vamos puxar isso aqui também, que ele não tá no lugar certo ali. Beleza. Vou dar uma rézinha agora. Tá bom. Tá entregue. Duas sucatinhas fresquinhas. Segunda-feira a gente passa pra receber. Nossa, tô ficando com fome, cara. Vambora, vambora. Hoje... Hoje o dia já foi garantido, já. Vou fazer uma manobra aqui e vamos embora, cara. Aí é o seguinte. Como eu já disse, eu já... Eu já consegui carregar o Satsuma desse jeito aí, quando ele quebrou uma vez e eu tava sem veículo. Tenta pegar... Se você for tentar pegar o Satsuma, tenta pegar pelo lado do motor ali, cara. Que na hora de erguer ali, é menos risco de dar algum problema, de quebrar alguma peça do carro. É bem melhor carregar... E com o trator, é bem melhor carregar na caçamba do que arrastar, né. Porque pra arrastar demora muito, o trator é fraco, né. E além de se arrastar só um por um, né. Com a caçamba, você viu aí que eu consegui trazer duas sucatas de uma vez. Mas confesso, é um pouco difícil de carregar as sucatas maiores, né. Aquela pequenininha lá é moleza. A outra grandinha deu um pouquinho de trabalho. Mas dá certo, cara. Bom, vamos partir pra casa, então. Depois eu vou começar a fazer já os trampos de fossa, né. Que já liberou o caminhão. E segunda-feira, a gente vai lá buscar as primeiras peças do Taemon, né, cara. As primeiras peças aí que eu pedi pro Satsuma já. Pra gente começar os upgrades no carro, né, cara. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, cara. Se puder dar uma força e se inscrever. Eu agradeço muito. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.